O que é a devoção imaculada de Coração de Maria? É interessante notar que isso nos ajuda a perceber toda a dinâmica dos outros conteúdos da mensagem de Fátima. Ajuda-nos a perceber a confiança a que a mensagem nos convida, mas ajuda-nos também a perceber essa centralidade de Deus que aparece com muita evidência desde o início das aparições de Fátima. E é de facto à volta deste imaculado Coração que tudo na mensagem de Fátima se desenrola e se desenvolve. Por isso, sem dúvida, que aí está o núcleo da mensagem. Essa é a alma da mensagem. Esse é o aspecto que unifica e catalisa todos os outros elementos e todas as outras dimensões da própria mensagem de Fátima. E por isso, quando escolhemos para este itinerário de celebração do centenário das aparições, esse tema geral, foi precisamente com essa consciência de que é a partir do imaculado Coração de Maria que nós encontraríamos unidade para este itinerário de sete anos, para este itinerário festivo, mas também a unidade para relermos toda a mensagem de Fátima. Eu diria que, ao contrário de outras aparições marianas, em Fátima nós temos uma verdadeira espiritualidade. E é nessa espiritualidade que todo este conjunto de práticas devocionais ganham sentido. Eu diria que ganham sentido pleno. Não já como gestos avulsos, mas como gestos que indicam uma relação com Maria, uma relação com Deus. Obviamente que aquilo que chama a atenção quando se visita o santuário, por exemplo, o que chama a atenção muitas vezes são essas práticas tomadas isoladamente. Nós olhamos para quem cumpre a sua promessa, seja na passadeira que deste do alto recinto até a capelinha ou à volta da capelinha, olhamos para aqueles que vão acender a sua vela no tocheiro e perdemos muitas vezes a perspectiva do todo. O perceber que as devoções, estas devoções fundamentalmente, o que procuram expressar é a grande confiança em Deus, que aqui se manifesta pela mão de Maria, por um lado, e por outro lado, a súplica que se apresenta por aquilo que são as necessidades que a pessoa vai sentindo, por aquilo que são as dificuldades que a pessoa tem de enfrentar na sua vida. E é a partir daqui, é esta luz que nós percebemos essas práticas, não como elementos isolados, não como elementos mágicos que resolvam a situação, mas fundamentalmente como expressão dessa enorme confiança em Deus, que está sempre atento àquilo que são as nossas necessidades, àquilo que são os nossos dramas, os dramas que vamos vivendo em cada dia. E é isso que o peregrino, ao chegar, expressa as suas dificuldades, preocupações e dramas, com esta mesma confiança. E por isso é à luz desta devoção e desta espiritualidade, que é uma espiritualidade centrada em Deus, que é uma espiritualidade que parte de Jesus Cristo presente na Eucaristia, que é uma espiritualidade mariana, que se percebem estas práticas. Aliás, Nossa Senhora pede algumas delas, eu estou a recordar o Rezar o Terço, que é o pedido, mais vezes repetido por Nossa Senhora. Também aí não se trata de algo isolado, mas de algo que se percebe neste contexto, como expressão de oração, de quem coloca Deus no centro da sua vida e quem, através de Maria, procura caminhar para Deus. É neste sentido que eu dizia, Fátima, inspira-nos uma verdadeira espiritualidade que dá sentido, pois, a todo este conjunto de práticas. Eu estou convencido disso, de que este centenário é fundamentalmente um ponto de partida. Obviamente, quando falamos de centenário, falamos sempre de um ponto de chegada, porque há 100 anos para trás e estes 100 anos conduziram-nos a este momento festivo. Mas encaramos, fundamentalmente, este centenário como um ponto de partida. Um ponto de partida para uma vivência mais aprofundada da mensagem de Fátima. Houve muitos aspectos que nós fomos procurando conhecer, aprofundar ao longo destes anos. Houve muitos aspectos da mensagem de Fátima que nós só fomos conhecendo em profundidade ao longo deste século de existência e que agora somos convidados não só a difundir, mas, sobretudo, a viver e a levar à prática. E, neste sentido, eu não tenho dúvidas que a mensagem de Fátima continua ou mantém toda a sua atualidade. Eu diria até que hoje, em muitos aspectos, é ainda mais atual do que há 100 anos atrás. E, por isso, é verdadeiramente um ponto de partida. Um ponto de partida para relançarmos o modo como vivemos a nossa fé a partir dos desafios que Nossa Senhora aqui nos quis deixar. Eu creio que o difícil é identificar esses momentos que mais me marcaram. Porquê? Porque foram momentos, todos eles, muito intensos. Eu diria que, nas grandes celebrações, houve três aspectos, ou quatro aspectos, que me chamaram particularmente a atenção. Por um lado, o silêncio. Quando o Papa chegou ao santuário, ter feito aquela oração prolongada em silêncio e sendo acompanhado pela multidão, uma enorme multidão toda em silêncio, foi algo marcante. Algo a que não era possível ficar indiferente. Como também não foi possível ficar indiferente àquele grito, àquela exortação do Papa, nas palavras que nos dirigiu, quando disse que temos mãe, e sublinhou, temos mãe, foi algo que tocou, e tocou profundamente, tocou-me a mim, e que eu creio que tocou todos os peregrinos presentes. Um outro aspecto que tinha que tocar necessariamente foi o momento da canonização. Quando nós vimos o Papa a proclamar, neste lugar, como santos, o Francisco e a Jacinta, e eu recordo que as canonizações habitualmente têm lugar em Roma, dado, enfim, este caráter oficial e universal, são santos para toda a Igreja, tocou-me particularmente esse momento tão significativo feito pelo Papa neste lugar, e é muito expressivo. Quando o Papa diz, ainda antes de terminar a fórmula, quando diz que declara como santos Francisco e Jacinta, a multidão rompe num aplauso incrível, que depois repete no final da fórmula. Tudo momentos que marcaram, muito especialmente, do ponto de vista das celebrações, e claro, a procissão do adeus, ver o Papa também de lenço na mão, a fazer o adeus à Nossa Senhora, são apenas quatro momentos, dos tantos momentos que podia identificar como marcantes. A nível mais pessoal, sublinhava um momento, no dia 13 de manhã, tive a oportunidade de falar pessoalmente com o Papa, e de receber dele uma pedida, uma exortação, que ele dirigiu primeiro aos confessores que confessam no santuário, e que ele largou a todos os colaboradores do santuário. Ele disse, diga aos confessores, estávamos a falar das confissões, que acolham sempre bem os penitentes e usem de misericórdia. E, posteriormente, alargou esta exortação a todos aqueles que trabalhamos no santuário, dizendo-nos que a nossa missão aqui é esta de acolher os peregrinos e usar de misericórdia. Creio que é uma exortação que encontrará eco não só na memória, mas no coração dos colaboradores deste santuário. Mais uma vez, aqui o difícil é sempre o escolher aquilo que partilhar, uma vez que este lugar tem uma particularidade muito especial, é não há dois dias iguais. Cada dia, em Fátima, traz uma realidade nova e traz-nos também experiências novas. E, por isso, se num dia contactamos com alguém que vem para visitar o santuário e que chega à capelinha e depois testemunha no meio de lágrimas, que se sentiu tocado e que se sentiu a necessidade de reconverter ou reorientar a sua vida. Encontramos aqueles que vêm precisamente porque vivem uma situação dramática e que aqui encontram paz no meio do silêncio. E eu creio que são, sobretudo, essas histórias que tocam quem aqui vive e quem aqui trabalha. As histórias da fé de quem vem e de quem aqui faz uma verdadeira experiência espiritual que depois transforma a sua vida. E os testemunhos que temos são inumeráveis. Daqueles que vêm a Fátima e que aqui sentem que a sua vida, de alguma forma, se reorienta para Deus. Porque eu creio que é isto o específico do lugar e é isto também o objetivo da mensagem de Fátima, o conduzirmos permanentemente para esta experiência de Deus. A minha experiência pessoal com Fátima começa muito cedo. Eu ouvi falar de Fátima desde muito novo em minha casa. Eu recordo umas primeiras imagens que eu tenho de Fátima foi de vir em família com os meus pais, com os meus irmãos aqui ao santuário. Foi de participar como criança da catequese na Peregrinação Nacional das Crianças a Fátima. Portanto, comecei a ouvir falar de Fátima muito cedo e uma das coisas que me ficou na memória foi o facto de, nas noites de inverno, noites de frio, de chuva, em que estávamos em casa, em família, lermos as memórias da Irmã Lúcia. Portanto, eu conheço a história de Fátima a partir das memórias desde a minha infância. Depois, o meu percurso de vida como seminarista desta diocese foi passando necessariamente e muito frequentemente por Fátima e é uma situação muito particular porque eu fui ordenado na Basílica de Nossa Senhora do Rosário neste santuário. Numa diocese onde as ordenações têm lugar sempre na Sé Catedral. O que aconteceu foi algo não programado, algo não previsto. Chegou-se à data da ordenação e a Sé Catedral de Leiria estava em obras. Precisámos de escolher um outro lugar e viemos para Fátima. Claro que, quando isso aconteceu, nunca suspeitei que um dia viesse a trabalhar no santuário desta forma e com esta responsabilidade. Portanto, fui ordenado na Basílica de Nossa Senhora do Rosário e no dia seguinte celebrei a primeira missa na Capelinha das Aparições aproveitando para consagrar o meu Ministério Sacerdotal à Nossa Senhora. Por isso, o que posso dizer é que desde muito cedo, Fátima, para mim, era muito significativa e por isso foi com enorme alegria, mas também com um grande sentido de responsabilidade que assumi esta tarefa quando me foi confiada pelo Bispo desta Diocese. Fátima, muitas vezes, quando nós ouvimos falar de Fátima, nós pensamos fundamentalmente em algumas questões, eu estou a pensar em duas em concreto, a questão do segredo, a questão da consagração, se está feita ou se não está feita, como Nossa Senhora pediu. Eu, em relação a isso, o que posso dizer e aquilo que gostaria de acrescentar é que, quando olhamos para Fátima, olhemos para o fundamental. Não nos percamos com questões que são sempre secundárias e serão sempre secundárias. Olhemos para o fundamental e o fundamental é o acolher a promessa de Nossa Senhora o meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que conduzirá até Deus e deixar-nos conduzir pela mão de Maria, precisamente, até esta comunhão com Deus a que ela convidou o Francisco e a Jacinta, hoje Santos, a serva de Deus, Lúcia de Jesus, como nos convida a cada um de nós. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL